Fala meus irmãos, beleza, Junior Mendes, Sete Galo a lenda, Moto Grupo Renegados, Teneré 600 do Trator, ai meus irmãos, dá uma olhada no cadetão aí, ó, é o estilo Hat Luke, hoje segundona, segunda-feira, dia 18 de abril de 2022, agora aproximadamente 17h30min, bora lá então meus irmãos, mais um dia, bora pra casa, vem comigo, vem comigo Calma aí meu amigo, calma aí, final de tarde meus irmãos, gelada, gelada mesmo aqui em Diadema, máximo agora aí 18 graus, não passa disso, e o vento gelado ainda, mas é isso Aí faz parte, afinal de contas, já estamos no outono, semana curta hein meus irmãos, semana aí pelo menos pra mim hein, vai estar encerrando na quarta-feira, mas vem o feriadão prolongado, só alegria Desde já aí, aquele abração, todos os irmãos do YouTube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Não, esse aí não tem seta não, não tem seta, não tem retrovisor, ele só ia jogar, é meus irmãos, todo cuidado é pouco, ainda mais no corredor, infelizmente para alguns motoristas, motoristas, nós motociclistas, somos invisíveis, lamentável, pessoal, vamos prestar mais atenção aí, ó Prestar mais atenção aí, que aí, hoje em dia aí, a irmandade das duas rodas aí, é praticamente aí, a mesma quantidade aí do pessoal das quatro rodas, né, eu sou motorista o dia inteiro, mas também sou motociclista, então, pessoal, vamos prestar mais atenção aí, olhar mais no retrovisor, usar seta, né, que muitos aí não usam Eu ia entrar lá em cima, acabei passando direto, mas, como eu tô em casa, vou pra casa agora por outro caminho É bom, né, que vocês já estão cansados de verem aí, sempre pelo mesmo caminho, então, vamos fazer aí um caminho diferente Esse tempo que eu não passo por aqui, radinho, bárrio, noivo É bom, né, que vocês já estão tentando ver aí, né, que vocês já estão tentando ver aí, né, que vocês já estão tentando ver aí É bom, né, que vocês já estão tentando ver aí É bom, né, que vocês já estão tentando ver aí, né, que vocês já estão tentando ver aí, né, que vocês já estão tentando ver aí É bom, né, que vocês já estão tentando ver aí, né, que vocês já estão tentando ver aí, né, que vocês já estão tentando ver aí Diferente dos outros dias, hoje eu não passei no Marilene não, meus irmãos, hoje eu cortei caminho Salve meus irmãos Ficando por aqui Aquele abraço a todos, excelente semana Segundo Junior Mendes Diretamente de Adema São Paulo, Brasil Salve meus irmãos, aquele abraço